Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui uma empresa maravilhosa para a gente conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira, até essa empresa aqui é muito interessante porque foi uma das empresas que mais apanhou ao longo de 2021 com a queda do valor das suas ações e aí acabou tirando o sono de muita gente, é uma empresa extremamente promissora, porém as ações despencaram e aí naturalmente que surge interesse de saber, mas o que está acontecendo com a empresa para que as suas ações tenham despencado dessa maneira, será que essas ações vão subir novamente, será que vão continuar caindo, a empresa vai quebrar, não vai quebrar, enfim, surgem diversas dúvidas e para tanto, aí atendendo também a solicitação aqui dos nossos inscritos, estamos trazendo o relato dessa empresa, trata-se do Magazine Luiza, essa é a Magalu, então vamos analisar hoje a Magalu, e a Magalu foi uma sugestão de um grande parceiro nosso, o Raimundo, ô Raimundo, lá de Rondônia, Raimundo de Rondônia que sempre está mandando mensagem para a gente, sempre está entrando em contato aí, trocando informação, valeu Raimundo, prazer poder te atender, um grande abraço a você e toda a sua família aí em Rondônia e também uma outra pessoa muito especial para mim, o Maicon Carlos Gomes, o Maicon Carlos Gomes que já foi aluno meu também, investidor na Bolsa aí e também sempre está participando conosco, um grande abraço para você Maicon, sucesso para você e para a sua família e vocês todos aí que são os nossos inscritos aí, eu só tenho também que agradecer as sugestões que vocês vão me mandando, as mensagens que vocês estão mandando para a gente aí e naturalmente que como eu sempre digo, quem atua nesse setor ou quem está já atuando dentro desse setor, ninguém sabe tudo aqui, então é um constante aprendizado, então é uma troca de conhecimento, até pela quantidade de empresas que a gente tem na Bolsa hoje, então nós vamos aqui no processo de construção de conhecimento, né? E aí naturalmente que eu acabo aprendendo muito com todos vocês que participam junto conosco aqui do canal Silas Negra, a quem eu agradeço imensamente, mas vamos falar do Magalu, vamos falar do Magazine Luiza, saber o que está acontecendo na empresa, por que ela despencou tanto assim e será que agora em 2022 a empresa vai voltar ao seu patamar normal, enfim, mas para isso Magazine Luiza que a gente já havia analisado anteriormente aqui, vamos trazer todas essas informações para vocês, mas antes de trazer essas informações, vamos só dar uma repassada na história para você saber de onde que veio o Magazine Luiza, como que surgiu toda essa empresa. E aí a história começa lá em Franca, no interior de São Paulo. Naquela época nós tínhamos lá o seu pelegrino José Donato, que ele era caixeiro viajante, caixeiro viajante o que é? É aquele vendedor de cidade em cidade que sai rodando todas as cidades para vender os seus produtos. E aí a sua esposa, a dona Luiza Trajano, era balconista de uma loja também lá em Franca. Daí no ano de 1957, o seu pelegrino José Donato, junto com a sua esposa, com a Luiza Trajano, acabaram comprando uma loja de presentes, compraram lá uma pequena loja na cidade de Franca, que se chamava A Cristaleira. E aí da Cristaleira, automaticamente já mudaram o nome para Magazine Luiza. Então a primeira loja foi lá em 1957, que daí já começaram a usar o nome de Magazine Luiza. E aí a empresa começou a deslanchar e durante o final dos anos 50, durante os anos 60, foi se espalhando, abrindo outras lojas sempre ali pelo interior de São Paulo. Aí até que chega no ano de 1974, eles inauguram daí uma mega loja, uma loja com mais de 5 mil metros quadrados de área de vendas. E aí nesse ano de 1974 já estavam com 30 lojas todas espalhadas ali pelo interior de São Paulo, né? Então a empresa sempre tocada ali pelo seu pelegrino e pela dona Luiza Trajano. Só que o nome de Luiza Trajano, peraí, tem outra, tem outra Luiza Trajano, que é a sobrinha do seu pelegrino, que é a sobrinha lá da dona Luiza Trajano, que também se chama Luiza Trajano. Era uma menininha de 12 anos que começou a trabalhar com os tios na loja. E aí aos 18 anos acabou sendo efetivada e aí foi trabalhando dentro da loja. E aí a Luiza Trajano, em 1991, acabou assumindo o comando de toda a rede da Magazine Luiza. E aí já no ano de 2008, só para ter uma noção do crescimento que a Magazine Luiza veio crescendo, devagar, 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 até que chega no ano de 2008, abriram 44 lojas simultaneamente. Olha só, 44 lojas sendo abertas ao mesmo tempo. Só não abriram as 50, que era o plano, até porque tiveram problemas com documentação para legalizar ali 6 lojas e aí só puderam abrir 44 lojas no mesmo horário, no mesmo dia. No ano de 2011, a Magazine Luiza faz o seu IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e aí, na sequência, ela vem se desenvolvendo. Já no ano de 2019, contava com, já, olha só aí, 2019 com mais de mil lojas, né? A Magazine Luiza com mais de mil lojas. E na sequência daí, quem assumiu também o comando do Magazine Luiza foi o filho da dona Luiza Trajano, o Frederico Trajano, né? E a Magazine Luiza sempre foi uma empresa muito inovadora, sempre foi muito arrojada no e-commerce e agora, de 2019 para cá, só para vocês terem uma noção, compraram mais de 21 pequenas empresas e startups, tanto na área de logística, na área de tecnologia e, enfim, vem se estruturando aí para um crescimento, né? Mas, o que nos chama a atenção, ah, mas e o que aconteceu com a Magazine Luiza? Por que as ações caem no tanto? Então, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e do terceiro trimestre de 2021, para a gente ver durante o ano de 2021 o que vem acontecendo com a empresa. E aí, aproveito também, trouxe para vocês os balanços também, a DRE por trimestre, do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, para a gente ver passo a passo o que vem acontecendo com a Magazine Luiza, se justifica toda essa queda ou não. Então, vamos aos números. Bem, então vamos analisar o que vem acontecendo com a Magazine Luiza SA ao longo de todo esse período e para tanto, trouxe para vocês aqui, lá desde 2018, para que a gente possa ver desde 2018 como que vem sendo o andamento da companhia e daí, naturalmente, vamos frisar agora o terceiro trimestre de 2021 e aproveitei também, trouxe para vocês trimestre por trimestre para que a gente possa ver durante esse ano de 2021 o que vem acontecendo com a Magalu. Então, começando aqui pelo ano de 2018, o que é a Magazine Luiza através dos seus números? Ela era uma empresa com valor total de ativo de R$ 8,796 milhões, isso lá em 2018. sendo que desse valor, R$ 6,412 bilhões estava destinado ao capital de giro, ao ativo circulante, o que representava 72,9% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, R$ 1,8 bilhão era o valor de dinheiro em caixa, banca, aplicação, R$ 2,51 bilhões valor em contas a receber e possui um estoque de R$ 2,8 bilhões, então fazendo aqui todo o capital de giro da empresa. Já para o ano de 2019, a empresa praticamente mais do que dobra o seu tamanho, vai para R$ 19,791 bilhões o total do seu ativo e desse valor também dobra aqui o capital de giro, R$ 12,8 bilhões. Cai aqui a representatividade de 64,9%, até porque apesar do crescimento nominal, ele não cresceu na mesma proporção do crescimento do ativo, razão pela qual o peso do ativo circulante acabou ficando menor, mas é um valor considerável, quase mais do que o dobro aqui do que a empresa possuía em 2018. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, de R$ 1 bilhão vai para R$ 4,7 bilhões, aumenta também o contas a receber R$ 2,9 bilhões e aumenta os estoques para R$ 3,8 bilhões. E aí naturalmente que agora a gente vai dar uma ênfase especial a 2020, até porque 2020 foi o ano da pandemia, o ano do fechamento de lojas, o ano onde nós tivemos toda a restrição de trabalho e de circulação e aí naturalmente onde a internet acabou se sobressaindo, até em função da pandemia. Mesmo assim, a empresa aumenta seu tamanho para R$ 24,647 bilhões, o capital de giro vai para R$ 16,798 bilhões com 68,2% de representatividade. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, cai para R$ 2,9 bilhões, mas aumentou o contas a receber R$ 4,7 bilhões e aumentaram os estoques para R$ 5,9 bilhões no ano de 2020, que como eu citei, foi o ano da pandemia. Entrando no ano de 2021, nós ainda continuamos sentindo os efeitos da pandemia, mas mesmo assim o Magazine Luiza de R$ 24 bilhões pula para o seu ativo total aqui de R$ 30,549 bilhões e também no capital de giro ele vai para R$ 19,874 bilhões com 65,1%. Então, ele vem mantendo aqui no capital de giro um volume alto de R$ 72,9 bilhões, R$ 64,9 bilhões, R$ 68,2 bilhões, R$ 65,1 bilhões. Então, mantendo sempre o capital de giro alto. diminuiu um pouquinho mais agora no terceiro trimestre de 2021, o valor de dinheiro em caixa R$ 2,105 bilhões, mas aumentou, continuou aumentando aqui o contas a receber R$ 5,427 bilhões e aumentando os estoques em R$ 8,1 bilhões, fechando em R$ 8,126 bilhões. Então, reparem que o capital de giro sai de R$ 6 para R$ 12, para R$ 16, para R$ 19, os estoques de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,8 bilhões, para R$ 5,9 bilhões, para R$ 8,1 bilhões. Então, a empresa é bem estocada nesse terceiro trimestre do ano de 2021. Claro que aqui também tivemos todas as variações ocorridas aqui no ativo não circulante, até principalmente em função de diversas aquisições que o Magazine Luiza acabou fazendo nesses anos de 2019 para cá, praticamente, diversas aquisições que ela veio realizando. Olhando aqui agora a parte do passivo, onde vamos ter passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. O endividamento que era de R$ 6,493 bilhões, ele representava 73,8% de tudo que a empresa possuía. Então, ela tem aqui um ativo total de R$ 8,796 bilhões e deve R$ 6,493 bilhões, portanto, deve 73,8% de tudo que possuía. Já para 2019, aí o endividamento vai para R$ 12,226 bilhões, porém o peso da dívida cai para R$ 61,8 bilhões. Então, existe um crescimento nominal da dívida, só que o peso da dívida agora é bem menor do que ela em 2018. Indo para 2020, o endividamento pula para R$ 17,321 bilhões e agora a dívida volta lá para casa de 70%. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 70,3%. E agora, no terceiro trimestre de 2021, a dívida fecha em R$ 19,676 bilhões, com 64,4%, portanto, uma redução do endividamento ocorrida ao longo de 2020 para 2021, uma redução do endividamento. Claro que se olharmos aqui em valores de R$ 17 bilhões para R$ 19,9 bilhões, a dívida subiu. Só que o peso da dívida, que é o fator fundamental, que é o preponderante aqui na análise do endividamento, quanto que a dívida representa de tudo que a empresa possui. Então, de R$ 30 bilhões, ela deve R$ 19,676 bilhões, ela deve 64,4% de tudo aquilo que ela tem. Agora, vamos analisar os resultados da companhia ao longo do período, até para entendermos se todas as quedas que a Magazine Luiza teve ao longo dos últimos meses, praticamente, de 2021, se elas se justificam. Receita de vendas, R$ 15,590 bilhões em 2018, R$ 19,886 bilhões em 2019, R$ 29 bilhões em 2020, que é o ano da pandemia que eu já citei há pouco. Então, o fatoramento aumentou R$ 10 bilhões em 2020. E agora, até o terceiro trimestre de 2021, já acumula R$ 25 bilhões de fatoramento, o que, se projetarmos aqui os três últimos meses do ano, vai nos dar aqui um fatoramento superior a R$ 32,33 bilhões de reais. Então, o fatoramento de R$ 15, para R$ 19, para R$ 29, para aproximadamente R$ 32 bilhões é a previsão de fechamento do fatoramento no ano de 2021. Já os resultados, o lucro da empresa, R$ 597 milhões em 2018, R$ 921 milhões em 2019. Em 2020, mesmo com o aumento do fatoramento, o lucro recuou para R$ 391 milhões. E agora, até o terceiro trimestre de 2021, já acumula um lucro de R$ 497 milhões, o que também nos projeta aqui um lucro de aproximadamente R$ 650, R$ 630 milhões, que é a previsão de lucro do Magazine Luiza para 2021. Então, nós estamos vendo aqui o que vem acontecendo até o terceiro trimestre de 2021, para ver se, através dos números da empresa, se justificam todas as quedas no valor das ações. Aí, para que a gente possa ter até uma análise melhor, eu trago para vocês aqui, agora, trimestre por trimestre, de janeiro a março, o que aconteceu com o Magazine Luiza, de abril até junho, de julho até setembro, e aí, naturalmente, o total do fechamento aqui. No primeiro trimestre, entre janeiro e março, o Magazine Luiza faturou R$ 8,252 milhões. Entre abril e junho, faturou R$ 9,13 bilhões. No terceiro trimestre, R$ 8,612 bilhões. Então, quer dizer, houve uma pequena queda no faturamento do segundo trimestre para o terceiro trimestre, o que daí fechou com os R$ 25,878 bilhões de faturamento. O lucro, nos três primeiros meses do ano, R$ 258 milhões. No segundo trimestre, aí o lucro cai para R$ 95 milhões. No terceiro trimestre, o lucro volta a subir e vai para R$ 143 milhões, o que, somando tudo, dá os R$ 497 milhões de lucro acumulado até o presente momento. Mas, também, analisar o lucro só pelo lucro, e só por esse número, pode nos causar até uma falsa sensação. Então, vamos detalhar a formação desse lucro. Reparem aqui, que, historicamente, Magazine Luiza vem trabalhando com custo de 70,9%, quer dizer, de tudo que ela vende, ela tem um custo de 70,9% em 2018. Em 2019, esse custo sobe para R$ 72,00. Em 2020, o custo sobe para R$ 74,00. E, agora, no terceiro trimestre de 2021, o custo subiu para 76%. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma escalada dos custos que não estão sendo conseguidos ser repassados ao preço de venda. Na parte da despesa operacional, vinha trabalhando aqui com volume de despesa de 22,2%. De tudo que ela vende, ela gastava 22,2% para o funcionamento da sua atividade. Em 2019, essa despesa operacional cai para R$ 21,4. Aí, em 2020, volta para o R$ 22,9. E, agora, em 2021, a despesa operacional cai de novo para 20,9%. Então, assim como nós tivemos uma elevação do custo, mas também estamos tendo aqui uma redução da despesa. E aí, chama a atenção essa linha última aqui, que são os impostos sobre o lucro, que, em 2018, ela teve impostos sobre o lucro no valor de R$ 189 milhões. Em 2019, R$ 296 milhões. E, agora, em 2020, apenas R$ 22 milhões de impostos sobre o lucro. E, agora, em 2021, ela tem créditos e impostos de R$ 234 milhões. Então, com esses créditos e impostos, é que fez com que a empresa fechasse com os R$ 497 milhões de lucro. Então, dá para se perceber, então, aumento de custo que o Magazine Luiza vai ter que trabalhar aqui para repassar para o preço de venda ou, então, reduzir o custo de aquisição das mercadorias para a revenda. Ela vem, realmente, diminuindo a sua despesa operacional. E aí, fecha com o lucro nesse total aqui, até devido ao crédito de imposto, que não é parte da operação da empresa. E, analisando trimestre por trimestre, no primeiro trimestre, o custo era de R$ 74,9. No segundo, R$ 74,4. No terceiro trimestre, o custo foi para R$ 79,9, que daí fechou com a média de R$ 76,4, que a gente citou há pouco. Então, vem apresentando aqui uma escalada nos custos que a gente já citou. Despesa R$ 18,8, R$ 22,7 e R$ 21, fechando com uma média de 20,9%. Então, o que nós podemos observar? Que o Magazine Luiza, realmente, ele vem com um problema aqui de elevação de custo, que não está conseguindo reduzir esse custo e não está conseguindo repassar no preço de venda. Mas, em compensação, ela vem trabalhando aqui, tentando reduzir, ou pelo menos manter, o seu volume de despesas operacionais. Já que falamos aqui dos números, vamos ver de perto também os índices de liquidez, como que vêm se comportando os índices de liquidez. Nesse quadrinho, trago para vocês, a liquidez geral e a liquidez corrente. Liquidez geral, R$ 1,09 em 2018, R$ 1,19 em 2019, R$ 1,08 em 2020 e R$ 1,14 agora em 2021. Isso quer dizer, para cada R$ 1,00 de dívida, que o Magazine Luiza vai ter que pagar, ele expõe de R$ 1,14 no curto, médio e longo prazo, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras, não tem problemas financeiros. Analisando só o curto prazo, no ano, se ela consegue ou não pagar as suas dívidas, que é a liquidez corrente. Ele sai com R$ 1,19, sobe para R$ 1,60 em 2019, R$ 1,25 em 2020 e R$ 1,48 em 2021. Para cada R$ 1,00 de dívida, o Magazine Luiza tem R$ 1,48, de recursos para fazer frente a esse endividamento. Portanto, paga e sobra. Situação financeira do Magazine Luiza, totalmente tranquila. Já no endividamento, nesse outro quadro, temos ali o comportamento da dívida, o tamanho da dívida. 73,8% em 2018, 61,8% em 2019, 70,3% em 2020 e agora recua para 64,4% em 2021. Portanto, a dívida do Magazine Luiza em 2021 menor do que era no ano de 2020. E hoje, de tudo que o Magazine Luiza tem, a empresa deve 64,4%. Já nos índices de rentabilidade, que é quanto o Magazine Luiza ganha em relação ao que ela vende, em relação ao investimento feito dentro da empresa e em relação ao capital do acionista, que é representado pelo patrimônio líquido. Ele sai, então, na margem líquida, com 3,83% em 2018, 4,64% em 2019, 1,34% em 2020 e 1,92% em 2021. De tudo que o Magazine Luiza vende, a empresa ganha 1,92% líquido. Rentabilidade do ativo naquelas outras três barrinhas que nós temos ali, mostra qual é o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro do ativo. 6,8% em 2018, 4,7% em 2019 e apenas 1,6% em 2020. Não trago aqui os números de 2021, porque, como nós estamos analisando até o terceiro trimestre, não temos um padrão de comparação para poder trazer um número aqui. Então, tem que esperar fechar o balanço de 2021 para daí termos um número também anualizado. Então, ele fechou com 1,6% em 2020. De tudo que foi investido no Magazine Luiza, a empresa consegue gerar um ganho de apenas 1,6%. Rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do acionista, 25,9% em 2018, 12,2% em 2019 e 5,4% em 2020. Portanto, o retorno do acionista vem caindo a cada ano e fechou 2020 com apenas 5,4%. E agora, também, nesse quadrinho aqui com outros indicadores, trago aqui para vocês mais algumas informações. Começando ali pelo lucro por ação. Quanto que cada ação teve de direito, se a empresa fosse distribuir todo o lucro, quanto que cada ação tem de direito em relação a esse lucro? 0,11 centavos. Então, apenas 11 centavos. Cada ação tem direito a 11 centavos do lucro da empresa, até porque, entende-se, que o lucro pertence ao acionista. E aí, através da Assembleia dos Acionistas, é que é determinado quanto desse lucro será distribuído e quanto desse lucro será deixado na empresa através de reservas ou de incorporação do capital. Então, cada ação gerou um ganho de 11 centavos. Transformando isso aqui em percentual, nós vamos pegar esse 11 centavos e dividir pelo valor de mercado da ação. Hoje, se você comprar uma ação do Magazine Luiza, na faixa de R$ 7,20, aproximadamente, vai ganhar 11 centavos. Teoricamente, mantendo esse lucro, vai ganhar 11 centavos, o que vai dar um ganho de apenas 1,52%, que é a rentabilidade da ação. Qual que é a diferença entre a rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL? É que o PL é feito com base no valor patrimonial. E a rentabilidade da ação que eu trago aqui para vocês agora é feita sobre o valor de mercado da ação. Por isso que ele dá o valor bem abaixo, fechando apenas em 1,52%. Trago também ali os dividendos por ação. E aí a gente observa que o Magazine Luiza distribui muito pouco de dividendos, apenas 2 centavos que foram distribuídos por ação no ano de 2021. E o PIL, relação preço barra lucro, que vai mostrar, naquele indicador, 67,94, ele quer dizer o quê? Quanto tempo que o acionista vai levar para receber, através dos lucros, o investimento que ele fez dentro da empresa? 67,94 anos. Portanto, para quem investe no Magazine Luiza, com os números atuais da empresa, vai levar 68 anos, praticamente, para receber o retorno do seu capital. E aí é que a gente vai determinar se uma ação é cara ou barata. Quanto maior o tempo para você ter o retorno, mais caro é a ação. Quanto menor for o tempo, mais barata é a ação. E no caso do Magazine Luiza, um número extremamente alto, 67,94, o que daria 68 anos, mostrando que a ação, mesmo no valor que ela está, ela ainda está cara, perto dos resultados que o Magazine Luiza vem apresentando. E fechando aqui a análise dos números do Magazine Luiza, trago para vocês também esse gráfico, onde nós vamos ver aqui o comportamento da ação do Magazine Luiza ao longo dos últimos cinco anos. Claro que ela teve diversos desdobramentos desde que abriu o seu capital, mas vamos começar aqui então por esse gráfico extraído do Google. Chegando lá no ano de 2017, no comecinho de 2017, a ação do Magazine Luiza estava cotada a apenas 50 centavos. E aí ela veio numa crescente ali, devagar, ao longo de todo o ano de 2017, fechando o ano de 2017 com 2,50. E aí na sequência, durante o ano de 2018, continuou numa sequência fechando 2018 com 5,58. Então quer dizer, a cada ano, praticamente, no primeiro ano de 2017, ela quintuplicou o valor da ação. E aí em 2018, ela duplicou o valor da ação e continuou crescendo. e chega em 2020 com R$14,04. Aí vindo aquela pandemia, aquela queda que você vai ver bem no meio do gráfico ali, veio a pandemia. E daí na pandemia diversas ações tiveram aquela queda. Só que no caso do Magazine Luiza, mesmo com a pandemia, olha o que aconteceu ali com as ações. Elas dispararam e elas chegaram no seu ponto mais alto com R$27,30, aproximadamente, lá no ano de 2020, no final de 2020. Aí ela permaneceu alta durante ali o final de 2020, começo de 2021. Aí apresenta uma queda, ameaça ali, uma recuperação, chegando a ter R$23,00, R$24,00 em julho de 2021. E aí de julho de 2021, é aquela ladeira abaixo que você está vendo ali, que é o finalzinho do gráfico, onde a ação ela despencou. E aí ela fechou agora o ano de 2021 com aproximadamente R$7,20, R$7,22. O valor de cada ação está aí. Então o comportamento da ação do Magazine Luiza. Vale ressaltar aquele número que eu coloquei embaixo ali, VPA, valor patrimonial da ação. Quanto que vale em relação ao patrimônio cada ação do Magazine Luiza? R$1,61. E ela é comercializada a R$7,22. Razão pela qual o valor de mercado ainda está bem acima do seu valor patrimonial. Então, mais uma empresa analisada, Magazine Luiza, lá do meu amigo Raimundo, lá de Rondônia, e também aqui de Curitiba, o Maicon Carlos Gomes também. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Espero ter explicado aí tudo o que vem acontecendo com a empresa, com a Magazine Luiza. Uma história maravilhosa, uma história de empreendedorismo, de crescimento de uma mulher muito forte, a Dona Luísa Trajano, que é um dos símbolos hoje do empresariado brasileiro pelo arrojo, pela determinação, pela firmeza, pela questão da gestão da empresa e trazer a empresa até onde está. E a empresa, naturalmente, um ramo muito competitivo, um ramo onde se trabalha com margens baixas muito apertadinhas ali e sujeito às instabilidades da economia, juros subindo, inflação subindo, desemprego crescendo, toda aquela situação. Então, acaba afetando também os negócios Magazine Luiza. mas, o importante, como eu sempre digo, é a gente ver através dos números, tá, mas e aí, o que está acontecendo? Como que a empresa está reagindo a tudo isso aí? E os números, eles acabam nos trazendo tudo o que a empresa vem fazendo, para quê? Para que possa fundamentar as nossas decisões. Na hora de você comprar a ação de uma empresa, você vai saber como que está a situação dessa empresa, o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai e como que está a sua situação econômica e financeira no momento. e vimos aí, no caso da Magazine Luiza, que tem uma situação financeira confortável, o endividamento totalmente controlado, é uma empresa lucrativa, com faturamento em crescimento e, claro, que daí, naturalmente, precisa de certos ajustes, como a gente acabou vendo ali na parte de custos, principalmente, são ajustes que têm que ser feitos para que a empresa possa continuar o seu ritmo. Claro que depende da economia. Se a economia der uma desanachada, aí a coisa fica bem mais fácil. E se a economia não der uma desanachada, a empresa tem que fazer a sua parte, ela tem que saber gerir a sua atividade mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis. Mas, enfim, está aí conhecido o Magazine Luiza e agora você já vai saber se vale a pena ou se não vale a pena comprar as ações do Magazine Luiza. Dito isso, bons investimentos para vocês. tchau, tchau, tchau. E aí tchau, tchau, tchau. Obrigado.